Quero comer, quero mamar, quero preguiça Quero querer, quero sonhar, felicidade É o amor, é o calor, a cor da vida É o verão, meu coração é a cidade Rio, eu quero tuas meninas Eu quero tuas meninas O rio está cheio de sol, langes e angelás Ninas e lurdinhas e sonhas e malenas Leilas e Patrícia e Lúcias e Terezas Glórias e tênis e luz, eterna vera Rio, tempo destino Eu quero tuas meninas Eu quero tuas meninas Quero comer, quero mamar, quero preguiça Quero querer, quero sonhar, felicidade Quero comer, quero mamar, quero preguiça Quero querer, quero sonhar, felicidade Quero comer, quero mamar, quero preguiça Música Música Energia Família Solidariedade Paz Rock 80 Festival